Fala galera, GameProPC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui com Forza Horizon 3 Depois de tanto tempo sem gravar pro YouTube, vamos voltar Eu não sei até quando, mas vamos lá então, estamos aqui no Horizon 3 E cara, a ideia é que esse save meu já tem há muito tempo, desde 2018 mais ou menos Então eu tô pra completar ele, e o que eu vou fazer nesses vídeos agora de Forza Horizon 3? Talvez eu dê um foco no Horizon 3, mas eu pretendo trazer outros jogos também Mas de momento é fazer os campeonatos e também as exibições, até envolvendo as DLCs Que no caso é a Montanha Nevasca e a Hot Wheels, então vamos lá ver o que rola Mas talvez ele intercale com outros jogos também, eu quero fazer um bagulho bem, descontraído agora E vamos nessa, tô de Subaru 2015 WRX STI Vamos lá então, se é mais delongas na trilha florestal da Costa Corrida mista, eu quero ver se eu faço só eventos de corrida mista aqui no caso nesse vídeo E com o tempo a gente vai intercalando com uns carrinhos bem da hora também E eu acho que vai ter até cross-country, vai ser pra frente pra fazer que é chato Mas vamos lá, campeonato então E aqui no caso ele pede pra fazer com esse desafio de mista Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, menos de 10 mil Ah, são carros assim Ah, eu não tava querendo usar esse tipo de carro Vou fazer o seguinte, deixa eu sair do campeonato Vou criar outro campeonato, eu quero fazer um É, com um Modern Rally Já envolve Lancer, Subaru E tá, as rotas estão aqui já Criar projeto Só fazer E peraí, deixa eu ver se eu consigo Eu tava tentando ver se eu consigo alterar algumas coisas de volta Se tiver circuito mais danado Vamos assim mesmo Partiu então E vamos lá então Ah, que ele é da hora, né véi Pô, essa mulher faz foto No Horizon 5 lá No Horizon 4 ele ainda tinha, né Mas era da hora, véi Vamos lá então começar E ver o que vai rolar nesse campeonato Eu vou tentar jogar na dificuldade mais difícil Que tiver, cara Quero ver Eu acho que vai ser um campeonato por vídeo Porque esses campeonatos eles são bem longos E eu vou jogar na dificuldade imbatível Pra gente ter bastante dificuldade mesmo Eu botei um setupzinho ali Classe B Esse carro aqui já vem classe B O que vai acontecer aqui? Eu quero no caso Ah, o carro é classe B Eu vou tentar atingir o máximo que ele consegue na classe B Ah, o carro é classe A Atingir o máximo que ele consegue na classe A Não quero elevar a classe Porque daí já começa a ficar palha Tem troca de motor E assim já vai ficar um bagulho mais natural possível Que o ronco dos carros nesse jogo aqui São bem bonitos também Vamos lá então 90% vai ficar desse jeito aqui Manual com embreagem Padrão E bora lá então Baixando o drive-atars E vamos iniciar o evento Esqueci de tomar água antes, cara Vamos lá então Gosta Cara, fala, fala, fala E... Tá sem voz Eu vou tentar fazer esses vídeos aqui Sem muito corte, cara Vai ser bem natural o negócio Vamos ver o que vai rolar Vai ser estranho Vai ser bem... Bem da hora, eu acho Eu tava meio assim De... Do que postar no YouTube Eu tava assim Muito à vontade Ele fazer conteúdo pro YouTube, sabe Aí eu comecei a pensar bem E tal Eu tava fazendo umas lives no YouTube Junto da Twitch Mas, cara É legal mesmo É fazer lives Só lá na Twitch Lá Ou em outra plataforma Que seja pra stream, né O YouTube é legal Pra postar vídeo Querendo ou não Faz tanto tempo que eu não gravo, velho Eu espero que não dê nada E ruim Faz tempo que eu não gravo Olha, em questão de dificuldade O Horizon 3 nem é tudo aquilo, né, velho Tipo... O 5 é bem mais difícil que o 3 Eu reparei já Mas a... A DLC do 3 Da Hot Wheels Ela é bem difícil, cara Comparação da... Da carreira normal, né Olha, o ronco do carro é lindo, né, velho O varão é pica demais Beleza, cara Primeira corrida do torneio Completada A gente tá em primeiro ali Com 20 pontos E o segundo já com 16 Na cola Eu não vou me basear muito no que ganha Porque o que ganha aqui é uma merreca, né Vamos fazer o seguinte, cara Eu acho que eu vou até o evento Vou até o evento E... Já era Ia ficar mais legal ainda Não é tão longe E ainda dá pra trocar uma ideia, talvez Ou apreciar a vista, né, no caso E, mano, até comentando Pra quem tem um PC interessante aí O Forza Horizon 1 Tá muito bom no Xenia Camry É uma... Outra versão do Xenia Uma versão lit, digamos É o que eu ouvi falar, né Cara, tá top, velho Eu só não vou trazer em vídeo ainda Uma série desse jogo Porque eu quero fazer em live Mas... Vem lá e vira pra aproveitar Até mais do jogo Mas quem não segue aí Segue lá Twitch.tv Barra Game Pra PC É onde eu faço as lives Na descrição Tem um link Com todas as minhas redes sociais Então ali Tu clica Tem tudo Vamos lá continuar O torneio E vamos continuar Com o mesmo carro Não vou ficar trocando ele de carro Vai ficar mais da hora assim, velho Trocando ele de carro é... Tava legal antigamente Hoje em dia Eu prefiro usar um carro só Já era Pegar amor pelo carro Agora é a noite, hein Climinha a noite é bonito, velho Climinha a noite é o bicho Circumitão, hein Três voltinhas Três voltinhas Olha o lancerzinha do cara, olha que bonita, velho A briga tá boa aqui, né? Boa Porra, velho Os caras estão revoltados Comigo, né? Tô tentando jogar na moral Sem bater o carro Nos caras Ele é passar Passou Ah, jogar manual com embreagem Nos spars é muito bom Tem gente que tem dificuldade Tem gente que tem dificuldade de jogar na manual com embreagem Eu não entendo muito porquê Treinar, cara Treinar e já era, velho Muito de boa Ficar revoltado, né? Não, mas é assim Falando bem de boa mesmo É bem tranquilo esse jogo Até na manual, cara O Horizon Ele te induz muito A jogar na manual Muito, muito E meio que Tu fala assim Ó, cara Vai na manual Que é melhor Sente a diferença Na questão de desempenho Do carro e tal É muito perceptível A melhora que tu ganha de desempenho Manual com embreagem Ainda mais Tu ganha mais desempenho ainda Pra falar a verdade Porque meio que Ele induz a marcha A ser uma Uma sequencial Digamos Mesmo com um carro É como se tivesse Com uma Uma transmissão Upada Com um carro Que é estoque Digamos É muito mais rápido A troca Porque quando ele faz Aquele pêndulo ali Na troca É assim que se fala, né? Olha, aquela Aquela balançadinha No contador ali, ó Ele vai mais rápido O cara na troca Ele ganha uma impulsão É isso que faz Tu ganhar vantagem E Houve Uma pequena mudança Em posições aqui Já abrimos 10 pontos O nome do cara ali, velho Esses caras É foda, né, velho Esses nomes Meu Deus Mas basicamente Aqui os torneios Eles dão 13, 10 mil O jogo não te dá Muita grana O jogo aqui Dá Dá pouquinha grana Tu ganhava mais dinheiro No online, cara O jogo aqui Ah, e tem Corridas de rua também Que eu quero fazer Mais pra frente Eu quero ver se eu faço Até algumas Que eu já completei Mas é Pra liberar Corrida de rua Aqui Tu tem que fazer As corridas roda-roda Que é contra esses Oponentes aqui, ó Você aperta o select E vai Enfrentar o cara A dificuldade Aparece em cima E tal É meio chatinho Porque tu tem que fazer Bastante corrida assim É corrida roda-roda Que é fora do Do EVC metros Normais, digamos Vamos lá Byron Bay Corrida mista Na montanha Que vamos então Continuar Mesmo carro B700 E E a cada A cada vídeo Eu vou tentando Usar um carro De cada classe Comecei na classe B Ou era pra ter começado Na classe C Mas na classe B Já tá bom pra caramba Não tem muito problema Não Ok, classe C É muito lento Mas eu quero fazer Eventos de classe C Não sei se vai ser Cada vídeo Com uma classe Também Tem bastante Carro de classes Baixas Que são legais A maioria Desses carros Tipo Subaru A maioria É classe B Skyline Por aí vai Se eu não me engano Isso que ela é Na classe B Aqui Vai passar Like a Bosna É virado No Colleen McRae Primeiro Era as 3 Voltas Completadas Esse evento Que era da Hora no online Véi Venda que o online Não funciona mais PC, né Vai dar umas Quebraceiras Nesse evento Aqui, véi Esse mapa Do 3 É Muito bonito Viu Ele é mais Eu acredito Que o mapa Do 3 Ele é mais vivo Que o do Horizon 5 E do Horizon 4 Mas o mapa Do Horizon 4 Também é muito Foda No 5 Eu tenho Uma Rixa Não curto Muito aquele mapa É muito mato Apesar de eu Curtir Curtir mato Nos eventos E tal Eventos de rally Praticamente Tem bastante mato Mas Quando chega No mundo aberto Tem que ter bastante Área urbana Igual esse jogo tem Todas com ele De rua e tal Da hora Quem é acostumado Com Need for Speed Underground Da vida Tá ligado No que eu tô falando Meio que o Forza Horizon Pelo menos Até o 4 É, o 4 ainda tem Ele tinha Esse feeling Meio Need for Speed Cara Nas áreas urbanas E tal O 5 já é Mais diferenciado Mas não é ruim Só que pra quem Já jogou Mais jogos Da franquia Tá sente Que É meio diferenciado O negócio Foge um pouco Da Daquela ideia Principal Que é a Vibe Horizon Feeling De festival E tal Mas não é ruim Só que eles Podiam ter caprichado Melhor nessa parte Do mapa Nossa Travei a roda Caraca Coisa feia Travei a roda Coisa Coisa bizonha Ah beleza Então Conseguimos concluir O evento Campeonato concluído Com uma grande vantagem 14 pontos Do cara Já Vamos ver se ganha Dinheiro total Do campeonato Eu não lembro agora Dá cuidado Não sei se Acho que tu não ganha Dinheiro total Do campeonato Ah não Tô querendo curtir Não Deixa assim mesmo É na verdade Tu só conclui O campeonato Então assim Cara Tem bastante coisa Pra fazer no mapa Ainda de campeonatos E eventos A gente vai fazendo Com o tempo Vamos ver até quando Eu vou Vou trazer vídeos Assim Mas a gente vai fazendo Assim Focando e tal Ainda tem corrida De velocidade Tudo mais Mas manos O vídeo de hoje Era isso Espero que vocês tenham gostado Na nossa volta Por YouTube E é isso aí Beleza? Falou E até mais